E é isso aí gente, vamo que vamo, vamo de moda, simbora sim Oh, paixão! Só a senhora, hein? Oh, mas é bom Simbora simbora E cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Vem, todos os bichos que eu não te vejo A saudade acumulando, acumulando, eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar Vem, que já pensou O ar-condicionado quis e a gente soou Tá devendo o volume, mas até a gente se amando O que que cê tá esperando? Vem, vem, vem Que já pensou O ar-condicionado quis e a gente soou Tá devendo o volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano E cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo E aí? O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Vem, vem, vem Todos os bichos que eu não te vejo A saudade acumulando, acumulando, eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar Vem, vem, vem Que já pensou O ar-condicionado quis e a gente soou Tá devendo o volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Vem, vem Que já pensou O ar-condicionado quis e a gente soou Tá devendo o volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Chama, chama, chama Oh, paixão E aí? Um dia sem você parece um ano Aê!